Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Shinerai SHI-175 que é a rival aí da Broz, que chega aí, e também da Krossa né, que chega às lojas aí atrasada por R$ 13.990. Vamos falar detalhes dessa moto né, que parece muito de uma empresa alemã, a gente vai comentar isso também, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais, então conto muito com a força de vocês deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. A pequena aventureira com visual de BMW não manteve o preço anunciado lá no lançamento, quando eu fiz o vídeo. Apresentado em julho, a Shinerai SHI-175 chegou com a proposta de rivalizar no segmento de pequenas aventureiras, onde nomes de peso como a Broz 160 e a Krossa 150 já atuam. Ela também pretende expandir a atuação da marca nas categorias de cilindrada um pouco maior. No entanto, a Shinerai SHI-175, que deveria ter chegado às lojas já em agosto, teria desembarcado nas concessionárias somente agora, em outubro, tá? Conforme observou o site Motor, né? O link aí também eu posso deixar na descrição. Na época do lançamento, a marca anunciou um preço de R$ 12.990, porém o site oficial da marca já exibe um valor diferente, que é R$ 13.990, sem contar o frete, né? Para o modelo. E o reajuste aí foi de R$ 1.000, antes mesmo da primeira entrega. Muito estranho, né? É um dos itens mais que chamam a atenção no lançamento da SHI-175 foi seu visual. Ela faz uma homenagem, vamos dizer assim, ao conjunto ótico da aventureira da linha GS da BMW. Pelo menos, toda a iluminação da moto é feita por lâmpadas LED, o que é um diferencial para esse segmento. Na verdade, não mais, né? A Crosser também tem isso, mas já ganha, né? Já supera nesse quesito a BROS. E a Shinerai não falou muito de equipamentos de série de sua nova aventureira, mas pelas imagens já é possível ver os freios a disco nas duas rodas, sem ABS, o que para mim é um ponto negativo, e partida elétrica e a pedal, protetores de bengalas, que é o guarda-pó, quanto a giros e indicador de marcha. A Shinerai também ressaltou que é a única moto 175 no Brasil, e de fato ela se encaixa, né? Entre as ofertas aí da Honda BROS 160 e a XRE 190. A marca divulga que a SHI 175 entrega 14,2 cv de potência a 7.500 rpm e 1,4 kg de torque a 6.000 rpm. O câmbio é mecânico, mas a empresa não informou quantas marchas tem. A capacidade real de seu motor é de 173,6 cm³. De acordo com a motadora, a moto atinge velocidade máxima de 110 km por hora, o que é relativamente pouco, né? Pelo menos eu tenho uma crosser, não sei se consigo superar isso aí não. Mas enfim, entre as principais medidas, a moto tem 2,08 m de comprimento, 1,36 m de entre-eixos, e o vão livre é de 260 mm e o assento está a 840 mm do chão. As rodas são enraiadas, tem aí 19 polegadas na frente e 17 atrás, igualzinha às suas concorrentes, e o tanque armazena aí até 15 litros de combustível e o peso declarado da moto é de 137,4 kg. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, comente aí sobre se vale a pena ainda comprar, adquirir uma SHI 175 e o que vocês acharam do design. No último vídeo que eu lancei, muita gente disse, nossa, muito lindo, nossa, muito feia. E aí, eu quero saber a sua opinião, beleza? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e falou e falou e falou e falou e falou e falou,